Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Que é o Fabrício do canal PC do Fafá. E no vídeo de hoje, galera, vou fazer aqui um compilado, vou falar sobre as melhores lojas, ou pelo menos as lojas que estão em mais evidência para a gente comprar placa de vídeo barata no AliExpress, cara. Vocês estão vendo que eu estou com a câmera na mão, ainda estou em São Paulo, estou num ambiente aqui diferente, né, galera? Então peço que, por favor, não estranhe aí a qualidade do vídeo, nem nada, mas estou aqui para ajudar você. Bom, a Black Friday está chegando aí, junto com a Black Friday, é normal surgir esses tipos de dúvidas. Vale a pena mencionar que as lojas que eu vou comentar aqui, que eu vou listar, não são as únicas lojas que vendem boas placas de vídeo no AliExpress, mas é muito importante, cara, você, na hora de fazer a sua compra, principalmente no AliExpress, não escolher somente pelo preço. Você tem que escolher sua placa de vídeo, de acordo também com a confiabilidade da loja, tá? Então no vídeo de hoje, eu vou ser bem honesto com essa questão de confiabilidade da loja, tá? Em relação ao preço, para te ajudar a tomar uma decisão de onde comprar também. Não olhe só preço, tá? Isso é muito importante. A primeira loja aqui da nossa listinha, cara, que eu não posso deixar de falar, é a loja da Hunanzi Official Store. Ela é de longe, cara, não é a loja mais barata. Só que, para mim, cara, a Hunanzi Official Store tem um padrão de qualidade que todas as lojas do AliExpress deveriam ter. Essa loja vende muitas placas de vídeo novas ou reformuladas, que são aquelas refeitas pelo chinês, com o chip gráfico reaproveitado. Atualmente, eu acho que ela não tem se destacado na questão dos preços, porém, vou mostrar aqui para você o que faz ela ser uma loja premium. Primeiro, que ela está há três anos no mercado, ela não vende sua placa de vídeo, então, se tratando de Kitsion ou qualquer outro produto que eu testei dessa loja, todos os produtos vieram muito bons, cara, realmente enxutos. Ela é uma loja que eu recomendo, principalmente para quem nunca teve uma experiência na plataforma. Lembrando que na Black Friday a gente vai ter vários cupons de desconto, várias coisas, então, talvez, mesmo uma loja que seja um pouquinho mais cara, se torne mais viável. E qual que é a principal vantagem dessa loja? Qualquer anúncio que você chega nessa loja aqui e vê, tem isso daqui, cara. Isso daqui é um reembolso garantido, cara. O que esse reembolso garantido garante para você? Se você comprar a sua placa de vídeo nessa loja, Se o produto chegar para você e você simplesmente não gostar e não quiser mais, você simplesmente pede para devolver e consegue enviar o produto de volta para a China, pegar o dinheiro de volta sem nenhum custo adicional. Então, ah, deu defeito, o produto não é do jeito que eu esperava, qualquer probleminha assim, cara, você devolve. Obviamente que a loja, para habilitar essa função, ou ela está querendo fazer nome no AliExpress, ou ela tem produtos muito bons. E a Ronanzi, ela se garante, cara, porque ela já tem bastante tempo aqui. Então, acho uma excelente loja, tá, para comprar placa de vídeo, que diziam tudo o que tiver nela, por conta dessa questão aqui do reembolso garantido e pela confiabilidade que fomos ganhando aí com essa loja ao longo do tempo. Bom, já falei da loja Ronanzi, mas não tem como negar que tem muitas outras lojas se destacando mais do que ela no quesito preço. Tem uma loja que estourou, não tem tanto tempo assim, que é a Shelly Oficial Store. Essa loja aqui, ela estourou principalmente por conta da placa de vídeo RX 6600M, aquela que tinha um chip de notebook, os caras fizeram ela para PC e deu super certo. Essa loja aqui, cara, ela realmente tem muitos preços bons. Por exemplo, a própria RX 6600, de 8GB, que é um dos produtos carro-chefe dela. A RX 580, de 8GB, que é uma placa que eu também trouxe recentemente. E, pelo menos aqui na Shelly, para mim, é a melhor versão da placa de vídeo RX 580 que a gente encontra hoje no AliExpress. Eu, inclusive, trouxe recentemente a RTX 3070 dessa loja. No caso, essa daqui é uma usada, né? Então, ela já não achei a melhor versão, mas também tem e ela está num preço barato. Olha só, por exemplo, sem precisar de aplicar cupom nem nada, 1889. Então, hoje, para mim, a Shelly Oficial Store é a loja mais custo-benefício para comprar placa de vídeo no AliExpress. Apesar dela não estar há tanto tempo no mercado, ela tem se mostrado uma loja honesta, ela tem editado o mercado atualmente de placa de vídeo barata, tá? As tendências estão saindo, principalmente nessa loja. E, com certeza, cara, se você quiser uma placa de vídeo boa e barata, você vai achar aqui, tá? Um detalhe, né, que eu estava esquecendo de citar, todas as lojas que eu estou comentando, vai ter link delas aí na descrição, tá? Não se preocupe, tá? Então, já vai salvando o link aí, já olha qual loja você gosta mais de como ela trabalha, para você prestar atenção e adicionar os itens dela aí no carrinho de uma vez, tá? Black Friday, né, meu filho? Se você não chegar na promoção já decidindo o que você vai comprar, outro compra na sua frente, você fica sem seu produto barato. Tem que saber o que você quer. Uma outra loja também que está vindo muito forte aqui no AliExpress para a placa de vídeo é a loja da GXU. A loja da GXU também tem boas avaliações e ela tem mais variedade de placa de vídeo até do que a loja da 51 RISC. A gente tem muitas placas de vídeo na loja da GXU compensando mais do que na loja da 51 RISC. Por exemplo, a RTX 2060 Super. E os caras têm muitos modelos diferentes de placa. O problema da loja da GXU é que eles vendem placas usadas no meio, tem muito mais quantidade de placa usada aqui. Um detalhe, né, eu não tive tempo de testar, até por conta dos produtos chegarem e tal. Tem alguns produtos aqui na loja da GXU, por exemplo, com sendo 100% novo. E, cara, é nítido que as placas não são novas. Às vezes você está comprando uma placa da Galaxy, por exemplo, tinha até uma RTX 3070 da Dell, como se fosse nova. E os caras foram lá e colocaram o adesivo da GXU em cima e dando-se. Então, assim, é uma loja boa. É uma loja que vale a pena comprar alguns produtos, tá? Nem todos, para ser bem sincero. Ela geralmente costuma cobrir os valores da Shelly em muitas ocasiões, tá? E às vezes com o mesmo produto. Mas é uma loja para a gente ficar um pouquinho veiaco, tá? Eu não compraria aqui da GXU sem fazer uma boa análise no anúncio, sem pegar uma segunda opinião de alguém, tá? Uma outra loja que está explodindo agora é a MingZoom Official Store. Ela, cara, está oferecendo placas de vídeo com valor muito em conta também. E ela tem umas características bem próximas da GXU, tá? Vende processador, vende um monte de placas aqui nessa loja, tá? E, infelizmente, é uma loja que eu não tive a possibilidade ainda de trazer um produto dela. Porém, já tiveram vários inscritos meus aqui que compraram, comentaram que foi legal comprar nessa loja. Então, são essas as informações que eu tenho até o momento dela. A gente tem alguns produtos, tá? Que estão bons. Ela não tem tantos produtos, por exemplo, quanto a Shelly ou a GXU. Mas sim, uma loja bem relevante, tá? E a gente precisa ficar de olho nela. A gente também tem a loja oficial da Soyo, que já é uma loja antiga no Ali. Uma loja que sempre trouxe muita confiabilidade nos produtos dela. E vendia mais placa-mãe por aqui e produtos do tipo, tá? Recentemente, ela foi comprada pela Maxan. E a gente, infelizmente, por exemplo, no mercado de placas-mães, tá vendo que tá tendo uns feedbacks negativos, tá? De algumas placas-mães. Tem gente reclamando bastante dos produtos da Soyo na relação aqui de placas-mães. Porém, entretanto, todavia, tem muita placa de vídeo legal que tá aparecendo nessa loja, tá? A gente, por exemplo, ó, tem esse modelo da RTX 2060 White aqui. Que é até um pouquinho mais caro, mas ela é branca, tem um designer bonito e tá vendendo muito, tá? Tem a RTX 3070, que aqui hoje tá 3 mil reais, mas às vezes tá aparecendo nova, né? Triple Fun A2100, tá? Lá no Telegram a gente apostou ela. Tem a RX 6600 XT barata. Tem umas coisas interessantes aqui. No contexto geral, a maioria das placas de vídeo aqui são caras. Mas é uma loja que se você não ficar de olho, você pode perder uma promoção, tá? Às vezes eles lançam uma plaquinha ou outra ali extremamente barata. Eu confio de comprar nessa loja, tá? Mas assim como eu falei, é notável que infelizmente a qualidade de alguns produtos da própria marca caiu um pouco, tá? No caso aqui das placas de vídeo, são produtos que nem produzidos pela Soyo são, tá? Eles compram, às vezes, de outras marcas e tal. Colocam o adesivo deles ali e pronto. Então tem uma qualidade média do AliExpress ali, dessas placas refeitas pelos chineses ou as placas feitas por alguma marca White Label aí da China, né? Pra quem não sabe o que é o White Label, nós temos muitos produtos da China, né? Que são feitos sem marca. Aí vai lá o fabricante e fala com a marca, ó, personaliza um pouquinho aqui a capinha, coloca o adesivo aqui e vende pra mim. Basicamente é isso. E aí tá todo mundo vendendo a mesma coisa, com pequenas modificações ali e tá tudo certo. A gente também tem a loja MLSE Official Store, que traz bons preços e se destacou bastante recentemente. Ela tem muitas placas de vídeo. A mais vendida aqui, ó, RX 580 de 8GB, mas tem 2060 Super, RTX 3060. De vez em sempre aparece uma promoção aqui nessa loja, tá? Então é importante ficar ligado, ficar esperto com ela. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, RTX 3070 de 8GB nova, triple fan, uma ótima opção por R$2.398. Vai ficar mais barato na Black Friday, talvez na casa ali dos R$1.900, por aí, numa 3070 nova. Porém, assim como a loja da GXU, eu tenho notado, tá, que algumas pessoas têm reclamado da RTX 3070 usada aqui dessa loja, tá? Tem gente que tá recebendo um produto que não é tão legal. Então, eu recomendaria, se você fosse comprar uma placa de vídeo aqui, comprar uma placa de vídeo nova, tá? Olha só, por exemplo, tem a RTX 3080 aqui num preço bom. A gente tem muita coisa nessa loja. Vale a pena olhar ela, tá? Vale a pena levar em consideração. E, assim, tá bem notável, né, que a gente tá tendo bastante concorrência entre as lojas. Toda loja tem uma característica ali, tem uma força, né? E cada vez mais, né, tá aparecendo concorrentes no alho, tá? Então, tem mais lojas além dessas que eu mostrei. Porém, galera, vou passar aqui pra vocês o pulo do gato, pra não errar, cara. Pra você não ficar torrando cabeça, escolhendo lojinha e coisas do tipo. Já mostrei aqui as que eu considero que estão mais legais, que estão chamando mais atenção, né? Mas deixa eu puxar um pouquinho de sardinha aqui também pro meu lado, né? Vamos falar a verdade. O que a gente tem aqui, galera? Nosso grupo de promoções do PC do Fafá. E, olha, vocês viram, né, que eu expliquei aqui sobre cada loja. Cada loja tem uma característica única, cada loja tem um produtinho que, às vezes, não é legal pegar. E aqui no nosso grupo do Telegram, a gente só tem os melhores anúncios de cada loja, cara. Se aparecer uma loja nova, a gente vê que tá legal. Vai estar aqui, cara. Tem detalhes aqui, né, sobre os vídeos que eu lanço. Tem mouse, tem CPU Cooler. A gente tem vários produtos. Mas olha só que legal. Toda vez que aparece uma promoção, a gente identifica, tá aqui, cara. Olha só. Tem anúncio da Mingizou, que tá barato. Tem anúncio da 51 Risk, que tá barato. A gente tem vários anúncios aqui, todos selecionados. Então, pô, cara, quer acertar a mão? Garantir que você não vai errar? Entra aqui no nosso grupo do Telegram. Você ainda pode tirar dúvidas com a gente no chat, tá? Pode pedir um anúncio. Ah, quero comprar tal placa, tal produto. Arruma um anúncio barato aí. A gente vendo, né, a gente vai mandar pra você. Infelizmente, a gente não consegue mais ver tudo, porque o grupo cresceu muito rápido. Mas a gente vendo, a gente manda a resposta pra você. Faz uma postagem aí em dedicação a você. Então, basicamente, galera, essa daqui é a dica suprema, tá? Pra você não ter que se preocupar. E claro, né, se eu tô passando essa dica pra você, é tudo de graça, cara. Nem precisa ter o Telegram instalado. É só acessar o link que eu vou deixar na descrição. Você também, né, vai se inscrever no canal. Pô, é de graça, mano. E também vai se inscrever no grupo do Telegram. Beleza? Dica monstra. Também tem promoção aqui de gabinete, processador. De vez em quando a gente posta uns memezinhos também, pra sair da rotina. Muita coisa legal. Beleza, meus amigos? Tem imagens aqui, por exemplo, da nossa reunião, que a gente foi no Ali. Ah, tem muita coisa legal lá no Telegram. Então, basicamente, são essas as dicas de hoje aí pra você que tá interessado em uma placa de vídeo. Aproveita, já procura o que você tem interesse em comprar e adiciona todos os itens no carrinho. Em breve, vamos começar também a postar previsões dos valores da Black Friday lá no nosso grupo do Telegram. Estamos esperando mais um pouquinho pra gente não cometer erros, né? E ser o mais próximo possível do valor que vai ficar. A gente vai ter uma noção melhor sobre a questão da promoção. Enquanto isso, você vai se inscrevendo aí. Eu vou ficando por aqui e valeu!